A estada da delegação na Vila tem um ritmo e um modelo a serem seguidos. Acompanhe uma visão geral sobre a vida na Vila Olímpica. Para começar, o chefe de missão deve chegar cedo para confirmar sua credencial com o comitê organizador. Ele deve ficar atento aos seguintes pontos. Tamanho da delegação, para verificar se o percentual de oficiais foi calculado corretamente. Os nomes, esportes e eventos dos atletas. Os acessos necessários aos oficiais. Os assistentes dos comitês olímpicos nacionais são voluntários encarregados de transmitir as informações aos CONS. Devem ter um horário razoável de serviço e tempo livre durante um mês de intensa atividade. Eles têm conhecimento da Vila, da estrutura organizacional do comitê organizador e da cidade em si. E ainda podem ajudar na administração da missão. Os voluntários exercem um papel fundamental em jogos, provendo um apoio que não seria possível sem a disponibilidade e dedicação deles. Em Jogos Olímpicos, o número de voluntários varia de 50 a 80 mil pessoas, exercendo funções variadas. Cada delegação, dependendo do seu tamanho, pode usar uma quantidade de veículos, como carros e vans. Os veículos devem ter motoristas suficientes para atendimento por turno de 8 horas, de modo a operar das 7 da manhã até meia-noite. A montagem da operação do CONS pode incluir inicialmente a revisão da acomodação destinada à delegação na vila. E também a localização dos diversos serviços que atendem à delegação, como alojamento, restaurante e centro de serviços. Além disso, a operação do CONS envolve a montagem da infraestrutura da delegação, com mobília, instalações, equipamento e tecnologia, escritórios, salas de reunião, vídeo-análise, área de convivência, área de atendimento médico e fisioterapia, entre outros serviços oferecidos dentro do prédio da delegação. O objetivo é facilitar o acesso ao suporte necessário para os atletas e treinadores. A vila deve abrir oficialmente para as delegações, com todos os serviços disponíveis, 12 dias antes da abertura dos Jogos de Verão e 8 dias antes dos Jogos de Inverno. Essa é a vida na Vila Olímpica de forma geral. Todos os envolvidos no evento têm um papel fundamental para garantir que tudo ocorra conforme o planejado e os Jogos sejam uma experiência memorável. A Vila Olímpica de forma geral.